A Igreja sempre deu a oportunidade de que todas as pessoas possam ser batizadas. A Palavra de Cristo nunca foi restringida a ninguém, mas houve um período de tempo em que as diretrizes da Igreja não davam esse poder aos homens, mas o Prefeta, em 1978, o Prefeta Spencer de Buckingham, ele tinha um grande amor por essas pessoas e ele orou. Ele, durante algum tempo, foi orando ao Senhor e teve a resposta, em 1978, de que realmente devia ser restaurado a sacerdócio a essas pessoas e, hoje em dia, essas pessoas têm o poder de poder mudar a vida de outras pessoas e a própria vida deles e têm o sacerdócio em suas casas e em suas famílias. Não existem limitações de raça. A primeira vez que eu entrei na Igreja, eu senti-me muito bem recebido pelas pessoas. Até eu costumo dizer que, quando eu estou na Igreja, com os membros da Igreja, só me lembro que sou de raça negra quando eu vou à casa do banho e olho ao espelho e vejo que sou de raça negra. Porque, realmente, dentro da Igreja, fora da Igreja, estando com os membros, não existe qualquer distinção de raças. Eu servi uma missão de tempo integral, como qualquer jovem, na idade dos 19 aos 26 anos, serviu, de qualquer raça, de qualquer país. Então, de maneira alguma, eu me sinto inferior ou superior a algum outro irmão. Simplesmente somos todos iguais aos olhos de Deus e nós o praticamos nos dias de hoje na sua Igreja. A Igreja é aberta a todas as pessoas. A Igreja recebe todas as pessoas dentro da Igreja e não há problema nenhum das pessoas virem e conhecermos. E uma dessas provas sou eu. Neste momento, eu fui designado para ser o responsável por um grupo de homens. Ou seja, o presidente de um grupo de homens. E a maioria destes homens são mais velhos do que eu. São de raças diferentes da minha. Então, mostra que, realmente, na Igreja não existe o limite para a raça. Todas as raças podem ter e vão ter uma determinada designação na Igreja. Assim como eu tenho esta designação na Igreja.